O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é meu amigo? 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 O que é meu complexo? É natural O que é meu amigo? 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 Na verdade, a gente tem que comer duho hoje. Não é isso aqui. Eles não comeram aqui hoje, então nunca irá para falar. Eles não vão ver o que estão ali. Você sabe o que eles fazem? O cara é que eles têm comer. Então eles não voam deixar ele esse. O cara é que eles têm esse. E quando eles acham que ele comecei em casa. Mas ele ama o cara que eles houm bem. Assim que ele ama o cara é que eles gostam. Isso é carioso. Ah! 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 Espera! Ah! Como vai sua vida ser assim? Como você diz que você não espolhe a famílias? Por que eles falam assim, ah! 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 Hino de quer dizer que o queане, você vai acontecer aqui? Qual é como eu these? Como você vai ver com You guys, eles vão me colocá-la! Um! Isso, escuras de Snapchias. Não acabam de escutar elas há! Se você quiser, não me preocupa. Eu vou comer para este bote. Para este bote. Não vou comer nada. Você sabe o que acontece? Você vai e vai voltar. Quando eu comer esse bote, eu vou comer o que você tem que comer e comer. Você vai comer e comer e comer? Por que você vai comer porque vocês não se separaram? Para este bote, você não vai comer. Por que você não vai comer esse bote? Por que você sempre faz isso? Comviem�, a causa do trovador, você disse queprogramava as coisas ruins, não tem problema. Eu não me помощava as pessoas, e essa é a 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 Mas, eu não digo que não seja um homem passado, eu não digo que não é um homem passado. É meu? Não você vai me ligar por isso porque, eu não sei falar desse jeito. Nós não torna a morte novo. Nós somos o maior personagem para esse universo. Não, não. Nós não temos as pessoas que vão cuidar. Nós são pessoas que são mais rápidos. Nós temos que as pessoas que estão chegando. Nós Estamos hoje, nós estamos chegando. Eu farei, ele disse que todos os eras Expresso Expresso E aí o que ele vai ganhar Do jeito Ele занbrave Ele disse, ele vai vender Eu disse, por que ele não finish Ele disse, ele não finish Ele vai vender Ele não vai vender Ele não tem Ele vai perder Ele vai ganhar E aí Ele vai Bürg Eu disse Eu disse Eu não sei que é meu irmão Como isso de uma casa Você não pode fazer isso Eu não sei que ele não vai dar Eu não sei Ou se você tem Ou se você Se você lembrar Ele vai lancer Ah, assim não fica comigo? Eu sei que eu não sei se que eles não acham que é vermelho. Ele vai me vermelho e me vermelho. Vou vermelho. Vou vermelho assim. Vou vermelho assim. Eu sei, mas às vezes não tenho chance. Tanto isso não é o que eu vou fazer. Eu vou vermelho. Eu falei isso mesmo, mas eu vou me vermelho. Eu vou me vermelho assim. Eu vou me vermelho em uma área separada. Você vai me vermelho aqui. Sim, eu vou me vermelho aqui. Eu vou me vermelho assim, mas você não vai me vermelho. A informação é onde o trabalho vai para o trabalho. Olá. Jesus Cristo, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, isso. Isso vai me tornar as white as snow. Fairest of the fairest. Isso não é o que você quer? For o que? Você não é popor, não é? Então, eu conheço um ex-boyfriend hoje. Ele me lembrou de como meu tombe foi antes que eu fui marido. Então, eu decidi usar isso. Para ter minha roupa de volta. Que ex-boyfriend é isso? Quando eu sou o único homem que você conhece toda sua vida? Isso é o que eu disse. O que é isso? Eu sou um ex-boyfriend comentei. Eu... Ibn Abo, eu vou te dar pra você. Todo o tempo. Então? E aí, você está fazendo isso tão fácil. O que é isso? Boa! Alright guys, gotta go! Oh! Like it! Don't worry, you're opening! Don't worry, I'm not too long Oh my, my Different day What's wrong, mom? I don't know! I think mom's jealous Oh my, my Different day Different day Different drama I don't know who I gonna tell Good evening everyone Hello Hi Hi How are you darling? How about you this? Thank you! You're the best! Oh, thank you! How are you, Kay? Hope you're good Yeah, just coming back from somewhere So I'd say to check on you guys Anyway I'll be on my way home now So be good Bye there Yes, ma'am Well, I gotta go open this thing Well, I gotta go open this thing Mr. King's family Mr. K and Nelly Kings are the Papa Mooma Johnson King is the son Make you mind your business, you Because no big you are the follow-top And since this is not gonna run, I ain't ask me questions How you not gonna be my business? Why you want to kill a gashi dress? Hey, 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 hey I beg you, I don't be killer Hungry, you know the keepers Eh? Eh? Me nene! Anger, I know the keepers Me, I go for seminar They talk and say, anger Now in the question for answer Diaryia And a kuashoko Anger, it don't kill so many people Don't ban now This one, don't stop here anything For life, why we have to Shit, yeah Aduni Aduni You know what you're doing is not good It's not fair now I didn't want to go the keepers Now I see this is not gonna run It's a ku It's a ku It's a ku It's a ku The whole food It's a smell Nunu sent And they do like this Only Nunu sent It's a smell for the whole house I go and look I say this is Sissi, no girl He won't take my position for this house Thank God, no go green for ham I go do ham Now I put fire I burn ham Now, why are you? Aduni, you be a really bad person You be a really, really bad person Dear Diary The dollar gained on the naira today I mean, it really gained on the naira Do you remember these relationships in the hips? Now, the fato bird has been a holiday Música 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 Você tem que comer. É... É... Burnt. Como eu era para saber que a segurança de controle vai... iria para diminuir. Bucca chocolate não tem burnta. Você pode comprar um... 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 some... Ou talvez, você deve ter que tomar. Você primeiro. Eata! Isso... O que é isso? 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 Vamos! Vamos! Dona! 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 Attention! Attention! Salute! Officials! Damn! Adu-nu! Olange! Oshikme! Useless! Salasa! Aruba! Bala! 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 Aduni! O? Where have you been? I did for a toilet. What? Aduni! Ah, você morre hoje, você morre hoje? Não se preocupe com a meu negócio porque você vai sair do que a gente não vai querer para o que eles dizem. Ah, você não é o que eles piensam? Por que você quer que eu morro de gargantia de dinheiro quando você morre hoje? Eu não quero que eu seja um de ninguém, porque você fica com que eu bebo aqui. Ah! Mas não é? Eu não sou um de quem que ele derreça. Me, eu vou para o meu seminário. Ele vai falar com que você tinha de80. Nessa pergunta, para se daria? Erra e aqua choco. Anga, ele não kill so many people. Não banal. This one, don't sabe anything. Por lá, why are we actually shit here? Aduni. 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 You know what you're doing is not good. It's not fair now. How can you abandon all of us in this house since morning? Even till Helen comes back, she's not going to be happy about it. Me can tell all of now. Everything what I do for me today, me I don't like her. Because nobody today, I don't need to take this house, they cook for now. Me can't have to stop on time. But see, when they say the toilet is in the morning, I don't want to say, you get belly problem. Eh? I don't really like it. At last. Moduli? Congratulations. I don't get on for belly. Now you go get belly. Now you go get belly. I say belly, belly problem. Bellé, they worry me. They sit, they sit, this morning. Now like this idea, even if you say it, I can't drag me. Say we can't have a mask with my back, it comes straight. Now like this idea, you see, at the toilet. I don't understand. Now when you go tell the guy, the guy comes back at me. Dad's home. Go get the fuck. Go get the fuck. Go get the fuck. The guy don't come now. I want to see what he wants to tell the guy now. Me, I know they fear the guy. The guy is not being like the guy. The guy, they understand me. The guy, they understand. I go tell the bathroom and sit and they sit. Nothing will happen. Okay. In sauce, I go tell the guy myself. Dad's going to be mad. Eh? That's going to be very mad. Don't worry. Adini will be here to explain to me why she kept everybody hungry in spite of the fact that that I gave him money today for food. Welcome, sir. Adini. Sir. What happened here today? Why did you keep everybody hungry? No market, sir. What market? Eh, the price of dollar don't go up for market today. So everything in common costs, in short, everything costs times 15, times 20, everything for the market. So, I make me know, buy me tea today, sir. It's like, you said Adini did not leave the house at all. Adini, you didn't go out of this house at all. Where did you get that information? Ah, okay. I didn't surprise you. Because as that Adini rush out, he tell her, say, get one personal issue, we won't discuss with you. I didn't surprise her. We don't see her when we enter back. Don't tell her anything. If she doesn't speak now, she will see the side of me that she's yet to see. Organa, eh, karma tell me, say, everything don't go up for the market. I can't call my customer. My customer, I can't tell, say, nah, true. Say, make me wait till tomorrow. Say, the price of the dollar, it will come down. Say, people will go to the market. They say, they'll be stupid, busy. What is it, karma? Ah, well, I, karma, I, karma, now, organo, so. That's why, for laborhood, for life. Adini, you must be very foolish to do what you just did. Okay, did you know Sinagoram was cooking? You did not smell it? Oh, I'll show more. Leave her. I will show... Ah, okay, I think I just confess. I mean, boss, this Sinagoram food. Hmm. Adini. Sir? You must have a very good reason for doing that. Otherwise, I would think that you are raving mad. And I want to believe that you have good reason. Okay, I don't talk now for your boss. It'll be better for... Shut up. Now, me... Go ahead. What happened? Okay, I go confess. Adini, I can't go out the kissing. Now, I see Sinagoram. It's a good. It's a good. The whole food. It is smell Nunu said. And it's like this. Only Nunu said. It is smell for the whole house. I go look, I say this is Sinagoram. He won't take my position for this house. Say God, look, agree for him. I go do him. Now, I put fire. I burn him. Adini, you be really bad person. You be really, really bad person. Very, very wicked. So that's why Auntie China's food was so burnt. Adini, but you knew we were all hungry. Why did you do a thing like that? Adini, you used me. I said you won't take my position for this house. Adini, what you did? It was very irresponsible. You are the mummy of food in this house. Your job is to cook. Every other person has his job cut out for you. Nobody's going to take your job from you. That you kept everybody hungry in this house is unforgivable. Now, if I tell Madame this, you will lose your job. I'm making no mess. I'm making no time I'm going to do my thing. I'm making no time I'm going to do my thing. I beg. Okay. Okay. I will not tell you, Madame. I will not tell you, Madame. But there are sanctions. For the next one week, you will not speak pidgin in this house. If you do, if you do, you will lose 10,000 naira from your salary. No, my child, no, my lawyer, נ彩 nelle kaçer. Let's go. Get up. Get up. Get up. Get up, get up. Get up. Get up. Dear Diary, Dad took us kids to the fast food joint to get dinner because Bumpy was hungry beyond measure. By the time we got back, Adonai had a full page apology letter waiting, but Dad wasn't dropping the sanctions. As for Oshomo and Hitler, they will have to sleep hungry. I'm just kidding. Of course, Dad bought them takeaways, too. It's been a very trying day, so I hope you don't mind if I retire early. Adonai. Adonai. It's a good thing that you're speaking your last speech in English for the day in this house. Oh, God. I'm saying never forgive me. If not be for the price of the things for the market, we're inflating market and dollar. I will not do like that, no? I agree. Come on, start here. Yes, sir. I understand. I agree with you. But I told you you would be sanctioned, didn't I? Yes, sir. Good. Now, let me warn you. Everybody in this household is watching you. Adonai, you are hereby bad from speaking pidgin English or any vernacular in this household the whole day. You have any failure to do so, you will forfeit 10,000 naira from your salary. You understand me? Now you understand what I've said. No pidgin English in this house for the whole day. Maybe this one will teach you to refrain from taking laws into your hands. Please. You may go. Please, sir. Go. Go. Adonai, have fun. I don't believe you, they follow the dog. Why don't they chop this one? They follow you talking, they keep quiet. Who teach you to take a letter like that? See your slippers. See, actually, see me sewing. This morning, I don't ready to chop papers. So, wait till they chop. Again, have fun now. Chop knock, chop knock. Ah, ah. Adonai, what's happening? What are you thinking? Hey, no, let you see road. I own your uniform today. Real good, though. Open your... Adonai, answer person, talk. Adonai, talk. Now you will have talked to that. Yeah. Adonai? See, see, see. Okay, okay. Wait. What will they eat today? See, eh, you see, Adonai. You know what they keep quiet when they ask you questions? She understands. Open your mouth, make you answer person. Ah, ah. See, you know what they eat. She doesn't have to answer you. Adonai, talk, dog. Arise, thank you. Egg, bread, finis. Okay, okay. What's it with the drink? Water. Why? No worry. Drink. Choice. No worry. Drink. Juice. E aí? Eu vou te dar um bom trabalho. Ei! Adonis! Não se preocupe. Você está fazendo um bom trabalho. Obrigado. Não se preocupe. Você foi um bom trabalho. Você tem um bom trabalho. Você tenta. Você tenta. Então, desde que a gente tem uma vez ele comemos, você também trouxe o que você veio? Sim, não chocou. Sorry. Sorry. Adjune? Se eu dizer que você vai fazer essa água, como você vai tomar essa água? Dilute. Dilute? Eu não sei dizer que dilute significa isso? Sim. Dilute significa quando... Não! 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 Isso não é verdade! Não! 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 E assim, para mim. Não! Não, não, eu não estou com medo. Se eu me engano, você está dizendo que a punishment de todos os homens é muito. Não me engano, senhor. É sobre o idioma de inglês, que você fala, que os homens falam. Porque os homens são 16 anos, mas os homens são 16 anos. E se você diz que não se precisa falar inglês, não se precisa falar de Deus e Domb. E o meu Deus vai se sentir como... Não se veja ninguém que ele acolhe. Então? Então, em termos de sanção e sanção, com o Mr. Punishment. E eu acho que ele... Obrigado. Obrigado, Osho Mo. Obrigado por me lembrar o que eu vim dar para fazer este dia. Obrigado. 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 Obrigado, Osho Mo. Obrigado, Osho Mo. Obrigado. 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 Você sabe que a gente tem que fazer isso. Você sabe que a gente tem que fazer isso. Você sabe que a gente tem que fazer isso. Adoni, Bambi e eu tenho algo para você. Sim. O que é isso? Aqui. Ah, dinheiro. Não, eu não posso tomar. Não, é o que podemos fazer para você. Eu não posso tomar dinheiro, dois de vocês. Adoni. Sim. Concei-lo como um pequeno. Não, não posso tomar dinheiro. Não, não posso tomar dinheiro. Eu não posso tomar dinheiro. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu tento de falar inglês porque dos de vocês. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E aí, Deus te abençoe, você está? É, sim, é o que você diz que ele tá gostando de tudo. Você diz que há uma boa hora para tudo? Sim, é o que a boa hora diz que o livro diz que é. Maybe it's a good time to do something right. Right for what? Maybe it's time to do a good deed like Mercy. Bumpy, what's this really about? No, how there's a right time for everything. And then when you do the right thing, you get a reward. Yeah? Well, maybe it's the right time to forgive Adunee. Dad, she'll never survive without using pigeon. We all know that. Don't worry, guys. You never know what people can do when they're under pressure. That's the exact motivation they need to defeat their opposition. Dad. Don't worry, kids. Don't worry. Everything's going to be fine. You have been known of the banquist today. Okay? Let's go, baby. At least we got her to start the night. Let me start by first applauding Adunee for having tried so far. What is just left now is the sleeping time in our pigeon day, in our pigeon-free day. And for all of those who put in their support and enjoying the pigeon-free day, I want to say thank you all. This was necessary in order to balance our lives. This discipline is required for us to do the right things at the right time. After all, there's always time for everything. I do not know how the government intend to impose this pigeon English on the masses of this country. The dollar pressure of the dollar notwithstanding. Well, I think in my own house here, we shall balance our lingua. Speak some pigeon and speak some English. Is that okay? Or someone, is that okay? Arise and Johnson, are we good? Yeah. Very good. Very good. Now, I guess everyone is happy now. So you take your time. Go about your normal daily activity. And enjoy the rest of the day. All right. Yes. Thank you. All right. Thank you, sir. Thank you. I like it. I love it. No, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. You don't go. Now, stand by. Make it drog, chansha. Add this here, rice. Stand where, where, make the camera face me, romance me. Na, o'angu, camera. O batou, you. I said, I will get the bikini. This will ever deny me. Say, no, I won't top up the bikini because if I top my bikini, no fissure. If I fart, my bikini no fissure. If I kinda like this, my bikini no fissure. No me kho, like Mary. Make it top my tiene, no, show. Recorder making no, Mr. Camera. O que é isso? O que é isso?